Fique quietinho porque agora a gente vai receber aqui uma grande figura, um homem público que é exemplo pra todo mundo, viu? Porque não é à toa que o camarada consegue... Eu tava falando aqui, eu tava falando de 11 mandatos de vereador, mas não são 11 não, são 12. 12 mandatos de vereador, 7 vezes presidente da Câmara, 3 vezes prefeito interino da cidade, o total dá 48 anos de vida pública. Olha! Caruaru tem, isso é uma vida inteira. Inclusive eu soube que ele e mais outro no Brasil são os únicos que tem mandato com tanto tempo assim, né? Justamente. São dois do país, o nosso Leonardo daqui de Caruaru e outro de outro lugar que nós temos. Eu vou conversar com o Leonardo Chaves. Vem pra cá, venha pra cá vereador. Leonardo Chaves, seja bem-vindo aqui ao nosso programa A Hora do Povo aqui na TV Nova. Prazer, Nilson, estar aqui com você. Prazer em receber. Prazer, querido. A coleção, o povo que encontrava com o Leonardo, já toda festa de São João na Roça, ele tava perdido. Mas Leonardo é assim, Leonardo é um público que tá em todos os cantos. O prefeito esteve aqui, aí onde o senhor está, ele é bem maior. É bom porque ficou na altura do meu robô. É, fica quieto. É porque o Leonardo é grande. O que que tem a ver? O que que você tá querendo dizer? Que o prefeito é grande demais e o Leonardo é pequenininho? Não, é porque ele ficou na sua altura. Porque quando o senhor falava com o prefeito, o senhor olhava pra cima o tempo todo. Peixe de hora. Que misericórdia. Peixe de hora. Leonardo, muito boa tarde. Sim. É um prazer recebê-lo aqui na TV Nova pra gente falar exatamente dessa sua vida pública. E eu vou começar perguntando isso aqui. Vamos lá. Doze mandatos de vereador, sete vezes presidente da Câmara Municipal, três vezes prefeito interino, 48 anos de vida pública. A gente faz um comparativo até com o Liberato Costa Júnior lá na capital. Quatro anos como presidente do Central. Quatro anos como presidente do Central. Não tem tempo pra tudo. Qual é o segredo pra essa longevidade toda, Leonardo? Boa tarde. Seja bem-vindo. Boa tarde, Nilson. Que legal. Boa tarde aos ouvintes e às pessoas que nos assistem através da TV Nova. Parabenizar pelo excelente programa que você faz em Caruaru. E a primeira vez que eu estou vindo aqui, é um prazer enorme. Você falou em 48 anos de vida pública. Eu vou dizer, botar mais três. Caramba! Porque eu tive três anos como secretário de Finanças do governo de João Lira Filho. Então, nós passamos de 50 anos de vida pública em nosso município. Então, é uma vida dedicada ao povo de Caruaru. Eu sempre tive esse cuidado. Às vezes as pessoas me perguntam, mas como é que você aguenta esse tempo todo? Eu digo, olha, pra tudo que a gente faz na vida, pra qualquer profissão, você tem que ter vocação. Se não tiver, não vá, porque se perde no meio do caminho. É verdade. E aí eu lhe pergunto, há 48 anos, com umas três que você falou, eu sei da sua história, você entrou na Câmara Municipal como serviço geral, né? Pra varrer a Câmara, lavar os banheiros e entregar a correspondência. Tá, e tudo. Então, eu disse pra mim mesmo, quando cheguei lá, não é? Porque antes de eu chegar na Câmara de 7 horas da manhã pra varrer a Câmara, lavar a banheira e entregar a correspondência, eu já vinha do curral das vacas do meu pai. Limpando esteiro de boi, carregando balai de palma na cabeça. E quando eu cheguei lá, eu disse pra mim mesmo. Isso aqui é uma bolsa de estudo pra mim. Aí eu fiz um curso de odontologia, eu fiz um curso de direito. Sete anos depois, como varredor da Câmara, eu já atingia o maior cargo da Câmara Municipal do Cargaru. Posteriormente, eu fui emprestado à Prefeitura pra exatamente ser oficial de gabinete do secretário de Finanças, na época do governo Anastácio Sudri, que era Edson Barros Pereira. E depois me tornei secretário. Então, fiquei durante aquele tempo todinho. Fui pra o projeto Rondô em Santa Catarina, numa cidade chamada Anite Garibau. E voltei pra Cargaru pra preparar a documentação pra voltar pra lá. Eu ia ser o único dentista dessa cidade. Caramba! Ia ganhar só de emprego três vezes mais do que o prefeito ganhava na época, João Lira Filho. E ele me convidou pra ser secretário, já que eu estava como oficial de gabinete do secretário de Finanças. E eu não aceitei inicialmente disso. E ele disse, qual é o tempo que você tem pra voltar pra Santa Catarina? Eu digo, olha, o tempo que eu tenho é de... Era de 60 dias. Depois só me resta 45. Se a suma por 30 dias, ele estava com dois meses de salário atrasado de funcionários, com uma estante empenhada de recibos empenhados, sem ter dinheiro pra pagar e sem ter dinheiro pra trabalhar. Com 25 dias eu paguei os dois meses de salário de funcionários, paguei a todos os fornecedores, ele estava com dinheiro em caixa e em banco pra trabalhar. Ele disse, você não sai mais daqui de jeito nenhum, você vai ficar aqui e vai ser meu secretário, vai ser meu vereador. Você já foi candidato agora em 72? Eu fui candidato só pra poder ajudar o partido. Vai ter 200 votos. Aí quando abrir as urnas eu tive 859 votos, fora, naquela época, viu? Em 72. Fora o que me tiraram no mapa. Eles queriam que me tiraram mais de... Naquela época eu não tinha... Ou na eletrônica, me tiraram mais de 300 votos. Senão já tinha começado desde 72. Ah, rapaz, é uma história de vida, viu? É uma história pra contar, menino. Por nada, eu lhe pergunto. 48 anos de vereador. Nunca pensou calgar um cargo mais alto? Não, um vice-prefeito. Disputar a prefeitura, deputado estadual, deputado federal. Por que só vereador? Veja bem, primeiro porque eu gosto de ser vereador. Não sei se é porque eu comecei na cama ainda, menino, né? Cheguei na cama eu tinha 16 anos de idade. Eu comecei lá e gosto de ser vereador. Eu acho a atividade de vereador, acho uma atividade nobre. Porque eu vejo a atividade de vereador como uma forma de você servir as pessoas, de estar presente nas comunidades. Você diz que me encontrou várias vezes no São João da Roça. Que foi um requerimento meu pedindo pra que fizesse o São João da Roça. Porque antigamente o pessoal ficava pedindo. Leonardo, arruma um triozinho pé de serra e às vezes ia, às vezes não ia. Mas o Rodrigo Pierre agora fez muito bem esse São João da Roça. E eu sempre gostei de estar junto do povo. Então, infelizmente, Deus, a política, pra você crescer na política, pra você crescer em qualquer atividade que você está, basta a sua capacidade. Você cresceu, veio do rádio pra televisão, porque você teve capacidade de crescer. Mas na política é diferente. A política é você ter que ter dinheiro pra poder chegar, galgar um carro mais alto. E eu não tenho. Eu sou um liso na política. Eu não tenho a mínima condição de ter dinheiro pra ser prefeito de Caruaru, de ter dinheiro pra ser deputado. Não tenho condições financeiras pra isso. Pra vereador já está difícil, mas a gente vai ser deputado e prefeito. É verdade. Aí eu me pergunto também outra coisa. A gente que conversa muito com políticos, a gente sempre recebe e vê os políticos reclamando. A vida que leva, das dificuldades que encontra, ou de muitas vezes não ser atendido. Em algum momento, pensou em desistir, pensou em parar, dizendo, não, não é isso que eu quero mais pra mim? Teve alguma decepção grande? Olha, decepção a gente tem na política, a gente acumula satisfações, gratidões e decepções. Mas a gente não pode deixar, desistir por causa das decepções. Porque isso já faz parte da política. Ou seja, às vezes, você tem uma pessoa, tem um cabo eleitoral, você ajuda a vida inteira. Aí quando chega na vessa da política, ele se muda, vai botar pra outro. Sem nenhum motivo. Às vezes porque alguém oferece uma condição de vida melhor pra gente. Mas a gente não pode deixar isso. Com o povo é difícil de a gente se ter decepção. As minhas decepções que eu tenho mais, que aconteceram na minha vida pública, são com os políticos. Com os políticos, a gente está sempre se decepcionando com alguns políticos. Às vezes a gente é fiel, trabalha, ajuda e tal. E às vezes não é correspondido. Não é entendido, não é correspondido. Mas com o povo, não. Eu acho que o povo merece todo o sacrifício que o político possa fazer por ele. Ao longo desses 48 anos de vereador, Leonardo, o que é que você destacaria como sua atuação em prol da população de Caruaru? O meu maior destaque é estar junto da população, trabalhando, vendo as necessidades das comunidades, principalmente das comunidades mais carentes e lutando por elas. Agora, logo quando eu comecei a ser vereador, eu comecei, a primeira providência que eu tomei foi pegar um regimento interno da casa e passar 30 dias lendo e relendo o regimento. Porque muitas vezes o vereador entra na Câmara, passa um mandato, dois, três e não sabe o que é o regimento da casa. Entendeu? E eu comecei, a primeira providência foi essa. Mas eu comecei andando na zona rural, que eu já fazia isso como secretário de Finanças do governo de Jô Líder Filho, e eu vi uma reclamação muito grande. As pessoas da zona rural, eles estudavam até a quarta série e paravam. Uns que tinham uma condiçãozinha melhor, pagavam transporte para que as pessoas viessem estudar na cidade. E outros paravam. E eu lutei naquele primeiro governo de Zé Queiroz para que fosse implantado o primeiro grau maior na zona rural do Caruaru. Isso foi uma conquista minha também. Eu criei vários projetos importantes em Caruaru. Várias escolas que eu consegui lutar para construir. Creches. Tudo isso eu venho lutando, não é? E a gente fica muito satisfeito quando a gente é atendido nesse sentido. Então, são projetos na Câmara. Eu criei a Câmara Mirim. A Câmara Mirim foi um show. Algumas cidades pediam para que ele fosse apresentar em várias cidades. Então, a gente foi escolhendo nos colégios públicos e privados para que esses alunos se tornassem vereador Mirim. Nós fizemos isso. Eu lembro. E depois acabaram. Por que não teve continuidade naquele projeto? Porque muitos projetos que eu fiz, eu fiz a Câmara Intenerante. Você que é um da comunicação. Qual era o problema da Câmara Intenerante? Para atingir. Era que a gente fazia uma reunião por mês, num bairro, num distrito, onde as pessoas tinham vez e voz também, para poder reivindicar, poder falar. A gente dava oportunidade, dez minutos para três moradores de cada comunidade. Entre esses moradores, eles tinham direito a reivindicar, reclamar, pedir alguma coisa. E também foi uma coisa que deixaram para lá. Tem muitos projetos. Eu criei a Escola do Poder Legislativo, aluguei uma sala com condições para que esse pessoal pudesse desenvolver o trabalho, botei o nome até de Fernando Lira na escola e hoje, faz muito tempo depois que eu deixei a presença da Câmara, vem trabalhando assim, sem nenhuma ênfase, como nós fizemos no início que criamos a Escola do Legislativo. Muito bem. O senhor viveu bons momentos na Câmara dos Vereadores, mas também viveu momentos turbulentos. Eu vou citar dois aqui. Aquele episódio que dez vereadores terminaram sendo presos e a gente está vivendo um atual, uma vereadora sendo acusada de rachadinha, de homicídio e tudo mais. Qual foi o mais complicado de todos esses momentos turbulentos que o senhor passou? Esse momento é muito ruim, não é? Agora o outro ainda foi pior, porque esse aqui atingiu uma vereadora. No outro atingiu dez vereadores. Eu senti muita dificuldade para poder... O senhor era o presidente na época, não é? Era o presidente. Eu sentia muita dificuldade. Por exemplo, eu tinha que pagar a trinta e três vereadores. Pagar os vinte e três normais, os dez que estavam afastados e os dez que nós, que assumiram o lugar dele. Então, eu pagava a trinta e três vereadores. Você imagina a mágica, o trabalho que eu tive para equacionar esse problema e poder ter condições de pagar todos. Eu tive que tirar as assessorias dos vereadores que estavam fora para ajudar a pagar a folha de pagamento dos trinta e três vereadores. Foi muito difícil, porque era marchas e contramarchas. Eles iam para Recife, vinham com a decisão, depois tomava outra e tal. E eu tive que ir sempre ouvindo a justiça, procurando informação das determinações judiciais. Então, nós tivemos muita dificuldade. Naquela época, acho que foi pior que essa de hoje. Muito bem. Aí o senhor viveu também várias gestões municipais. Eu vou perguntar agora. Desses prefeitos que o senhor acompanhou, que eu não sei quando começou, quem era? Drayto Nejaim. Drayto Nejaim. Aí vem Drayto, vem João Lira Filho, vem João Lira Neto, Zé Queiroz, Tony Gel, Raquel, agora Rodrigo. Qual foi o que deu a maior contribuição para o desenvolvimento da cidade? Veja bem, é muito difícil você dizer qual foi o melhor, quem foi o maior, quem deu mais contribuição. Eu acho que todos deram a contribuição nem no seu tempo. Eu participei também do governo de Anastasio como chefe de gabinete do secretário. Participei do governo de João Lira Filho também, não era como vereador, mas também como secretário de Finanças. E todos eles têm no seu tempo. Caruaru é sempre uma cidade que se impõe ao progresso pela sua condição geográfica. Então, nós, é difícil você, e é difícil, e até é injusto você dizer, fulano foi melhor, fulano foi pior. Então, eu só posso dizer que nós tivemos muita dificuldade, Caruaru teve muita dificuldade no governo, quando eu comecei o governo da Nejaim. Mas os outros, o governo da Anastasio foi um governo com pouco recurso, mas que a Anastasio fez um bom trabalho em Caruaru, não é? Zé Queiroz, quatro vezes, João duas, Tonigel duas. Então, são pessoas. E agora o Rodrigo Pinheiro, que está também dando um show de democracia, está fazendo um trabalho, atendendo todo mundo, ouvindo as pessoas. Cada um, no seu tempo, desenvolveu um bom trabalho em benefício da nossa cidade. Muito bem. O Lourival Ferreira está aqui mandando mensagem, dizendo, Leonardo Chávez, meu amigo, uma lenda viva da política de Caruaru, e realmente é. Aí eu te pergunto, Leonardo, que conselho você daria todo ano que vem, ano de eleição? Geralmente surgem inúmeros nomes pleiteando uma vaga na Câmara Municipal. O que você diria a essas pessoas que têm essa ideia, esse propósito? Vale a pena? Você incentiva a entrar, disputar, tentar chegar lá? Ou você diria, não vale a pena, é melhor você ficar onde está? Eu acho que vale a pena, quando a pessoa, primeiro ele tem vocação para o cargo. Que não vá lá para ser vereador por vaidade, como muita gente faz. Eu tenho dinheiro, eu sou rico, e agora eu vou ser vereador para satisfazer o ego dele, para poder impor a questão de vaidade. Se você vai para ser vereador por vaidade, não vá. Agora, se você tem vocação, se você gosta da nossa cidade, da nossa querida capital do Agreste, e você quer servir a comunidade, então vá. Sabendo que quando a gente está fora, tudo é fácil, tudo é fácil. Quando a gente chega lá como vereador, vê que na prática, a gente já diz que a teoria na prática é diferente. Então, não é fácil ser vereador, não é? Porque muita gente, Edilson, pensa que o vereador pode tudo. Que o vereador pode fazer calçamento, pode fazer o vereador. Verdade. Vai pedir, vai exigir, vai legislar. Ele não é executor, ele não é mestre de homem, ele não é prefeito. Então, a gente tem que estar pedindo ao executivo para que ele faça alguma coisa. Então, se você vai com esse intuito, sabendo das dificuldades que você vai encontrar. Porque, veja bem, tem muita gente que é vereador a primeira vez, não é mais. Por quê? Quando a pessoa está fora, diz, não, quando eu chegar lá, eu vou fazer isso, isso, isso. Mil metas para conseguir. Quando ele chega lá, ele vê que não pode fazer tudo aquilo que ele imaginou, que ele traçou para poder, no mandato de vereador, se decepciona. E o povo se decepciona muito mais do que ele, que, às vezes, ele promete muitas coisas ao povo que não vai cumprir. Que não vai cumprir. Que não vai cumprir. Verdade. Então, tem que ter vocação. Se tiver vocação, vai em frente, enfrentar as dificuldades, ser vereador e servir a cidade. Se não tiver, é melhor ficar fora. Muito bem. Ano que vem, Leonardo, vai para a reeleição ou especula-se, inclusive, aí na cidade, você pode colocar seu filho como seu sucessor. Tem essa possibilidade? Tem, mas não agora. Ele está no Conselho Tutelar, está fazendo um belíssimo trabalho no Conselho Tutelar, um, não é? Ele tem vocação, tem vontade, mas ele ainda tem umas metas a cumprir, por exigência minha, não é? Ele tem o custo de direito e eu estou exigindo algumas coisas dele. Eu acho que na próxima, nessa não, mas na outra, ele vai estar preparado para ser vereador em Caruana. Valeu. Leonardo, muito obrigado pela presença, parabéns aí pelo trabalho que você tem em Caruana. Obrigado por estar me dirigindo ao povo da nossa querida capital da Grécia. Muito bem. Está aqui, então, o nosso Leonardo Chaves. Um abraço, presidente. Aquele abraço, sucesso. Esse tecano vereador aqui de Caruaru, como a gente diz aqui, 12 mandatos, meu amigo, é muito tempo. Não é pouco não, menino. É pouco não. É muita coisa. Valeu, Léo. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado, querido. Leonardo Chaves, rapaz. Leonardo Chaves, é. Muito obrigado, querido.